Casal morre após acidente na BR-153 em Gurupi. O acidente aconteceu na noite de sábado entre os municípios de Aliança e Gurupi. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi uma colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão. Com impacto, duas pessoas morreram. As vítimas são um casal que estavam na caminhonete. Eles não tiveram os nomes divulgados e, de acordo com os militares, os corpos ficaram presos nas ferragens e, após a perícia, foi feito um trabalho para a remoção dos corpos que foram levados para o Instituto Médico Legal de Gurupi.